Então gente, hoje é mais um vídeo de cumprinhas do Aliexpress e demora, vocês sabem que demora chegar, demora de dois a três meses pra chegar as coisas, mas o que chegou, esperei juntar mais um pouquinho e aí vou fazer o vídeo pra vocês, tá bom? Então começando agora por esse colar, que lindo, maravilhindo, eu vou colocar pra vocês todos os links aqui embaixo do vídeo e também os links do primeiro vídeo, que eu não coloquei no primeiro vídeo, mas eu vou especificar que é os links de todos os produtos do primeiro e do segundo vídeo, tá bom, pessoal? Então começando por esse colar maravilhindo que eu estou usando, ótima qualidade, olha só, pessoal, todas as pedras, muito bonito mesmo, achei a cor maravilhosa, então eu amei esse colar. Outra coisa também que eu gostei muito, muito, muito que chegou, são os óculos. Chegou esse aqui pra mim, que também é muito top, muito show de bola, gostei muito dele. O outro que chegou é esse redondinho aqui, agora, se eu não me engano, eu não sei se eu falei desse aqui ou se foi o rosinha, eu acho que eu falei do rosinha, mas por via das dúvidas, eu também vou falar sobre esse aqui, que eu achei muito bonito, olha só, muito estilosinho o jeito dele, a lente é bem legal, aqui não machuca no rosto da gente. E o próximo foi esse aqui, que é super, super chique. Aqui, eu achei, olha só, pessoal, eu achei um pouco fino essa parte aqui, mas quando você coloca no rosto, fica bem firme, fica tranquilo. Eu achei muito legal esse formato aqui, retinho, então achei muito, muito top esses óculos. E que nem eu disse pra vocês, eu uso mesmo, tranquilamente, sem problema nenhum. Uso óculos também de ótica, mas eu gosto muito, muito, muito dos óculos do Aliexpress. Tem um preço legal e eu acho eles de boa qualidade. Pra continuar, pessoal, eu estou naquela fase, como vocês sabem, de reeducação alimentar. Então, o que que acontece? Eu comprei várias marmitinhas dessa aqui, só que uma eu dei pra minha irmã e aí não deu tempo de gravar o vídeo. A outra, eu não sei aonde eu enfiei, que ela é bem pequenininha assim, azul, muito bonitinha. Eu também não sei onde eu enfiei essa, não sei onde eu guardei, não achei agora pra colocar no vídeo. E essas duas aqui, e essa foi a que eu mais gostei. Ela tem uns bolsos aqui, na frente. E ela é grande, né? Ela é maiorzinha. E dentro, ela é térmica, olha só. Ela é toda térmica, então ela é super top. Eu já saí com ela várias vezes, já carreguei almoço, já carreguei coisas geladas aqui dentro, coisas quentes. E ela mantém bastante tempo na temperatura, então eu achei ela muito, muito boa. Pra quem tá de reeducação alimentar, que tem que tá andando com seus alimentos pra cima e pra baixo, eu aconselho você a comprar. Eu gostei demais da conta. Essa aqui também chegou agora, mas ela é mais uma bolsinha normal. Ela é meio quadradinha, porque eu apertei ela pra fechar, mas ela é quadradinha, ó. Ela também é grandinha, ela não tem bolsos. Ela é bonita, eu gostei, porque ela é bonitinha. Mas ela já não é térmica, então é pra você carregar um suquinho, um biscoitinho, alguma coisinha assim, mas que não descongela, nem nada do tipo. Porque ela não é uma bolsa térmica. Eu pensei que era, mas não é. Quando chegou, eu vi que não é. Mas eu também gostei bastante. Vou usar bastante junto com a outra e vou procurar a minha suzinha, que eu não sei onde eu enfiei. Então tá. Agora, gente, os próximos produtos são todos mais de maquiagem mesmo. Não tem tantos produtos assim. Esse aqui veio... Eu amei. Amei, 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 amei. Mas, infelizmente, ele veio quebrado a embalagem, não as sombras. Mas a embalagem, ela veio quebrada. É... Olha só, ela veio quebrada aqui embaixo. Dá pra vocês verem. Ela veio quebrada o espelho. Mas ainda bem que as cores não veio quebrada. Então, mas mesmo assim... Mesmo vindo quebrada, eu gostei muito. Porque numa maquiagem pra noite, na maquiagem que eu fiz do casamento, não sei se vocês assistiram aquele vídeo. Eu usei. Vocês viram que ficou muito brilhoso. Ficou muito bonita a maquiagem. Eu gostei bastante da maquiagem que eu fiz com ela. Então eu recomendo. Vocês quiserem comprar. Podem comprar que é muito boa. Mesmo que às vezes aconteça algum acidentezinho. Coisa pesada em cima. E quebrou. Mas tudo bem. Bom, isso aqui é um lip balm. No formato de macarão. Veio todo embaladinho, bonitinho. Mas assim, ele não tem cheiro. Eu só não gostei porque vem esse pincel. Eu só não gostei muito porque ele não tem cheiro. Ai, que difícil disso aí. Não tem cheiro. Mas ó, a embalagem é um macarão mesmo. E ela é assim. Não tem cheiro de nada. É como se fosse uma pasta normal. E esse aqui eu vou dar pra minha filhinha mesmo. Pra ela usar. Porque eu não gostei dele. Porque não tem cheiro nenhum. Mas o formato é bem bonitinho. Esse aqui eu já até usei. E, gente. Outro lip balm também. Daqueles de bolinha. E, gente. Maravilhoso. O cheiro disso é muito, muito bom. Nossa. E ele hidrata super bem a boca. Eu tenho o de limão que eu mostrei na compra passada. E eu comprei esse aqui também. Se eu não me engano, ele não é nem um dólar. Ele é 88 centos, alguma coisa assim. Ele não custa nem um dólar. Então vale, vale muito, muito, muito a pena você comprar. Outra coisa que eu comprei. E não coube no meu celular. Que isso? Outra coisa que eu comprei. Deixa eu arrumar aqui, gente. Esse negócio. Outra coisa que eu comprei. E que não deu no meu celular. Foi essa capinha aqui de celular. Tinha duas. Uma rosa e essa. Mas a rosa eu já dei pra minha tia. E eu deixei essa só pra filmar pra vocês. Eu me confundi na hora de comprar. Que eu pensei que seria o modelo do meu celular. E não é o modelo do meu celular. Realmente não é. E aí eu me dei de mal. Vai ficar perdido. Eu vou ver se eu dou pra alguém também que tenha esse modelo de celular. Outra coisa que chegou. Que eu amei. Que eu achei muito fofinho. É esse cremezinho de pele. De mãos, né? Pra falar a verdade. Eu não usei. Eu só senti o cheirinho dele. É um cheirinho meio cítrico, sabe? Um cheirinho bem cítrico. Não é doce. Mas ele também parece ser muito bom. E eu vou ficar usando ele dentro da bolsa. Ou dar pra minha filha. Alguma coisa assim. Gente. Agora vamos falar sobre os esmaltes. Vocês sabem que eu comprei uns esmaltes que veio na outra vez. Que não era fluorescente. Eu não vou mais comprar esmalte do AliExpress. Eu comprei esse aqui também. Eu comprei esse aqui. Que são essas duas cores aqui, ó. É um rosinho e um lilásinho. São essas duas cores. Eles prometem que fica essas duas cores. E esse aqui também que eles dizem que fica as duas cores. Mas, gente. Não fica as duas cores. Você passa cinco horas que o esmalte não seca. Eu passei. Ficou, 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 ficou. Passou uma hora e meia, duas horas. Não tinha secado. E aí eu acabei que me irritei. Tirei logo da unha. Eu não gostei. Então, assim. Não recomendo os esmaltes do AliExpress. A não ser que tenham outras marcas que sejam melhores do que essas. Mas essas aqui eu não gostei de nenhuma marca. Voltando pra lip balms, gente. Que tem mais uns aqui. Deixa eu pegar logo todos. Porque são vários. Que aí eu já mostro todos de uma vez. O que que acontece? Eu comprei vários lip balms porque eu e minha filha a gente gosta bastante. De todos, eu amei esse aqui. Que é o Baby Lips. Né? Que é muito... Gente, ele tem uma cozinha linda. Fica muito bonitinho na boca. O cheiro também é bom. Olha só. E ele deixa uma cozinha super legal na boca. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dá pra ver na minha mão. É, na mão não dá pra ver tanto. Acho que não vai dar pra ver tanto. Mas na boca fica uma cozinha bem bonitinha. Fica bem legal. Eu gostei bastante dele. Esse aqui também eu comprei. Mas... É, não sei ler essa marca. É muito difícil. Mas ele não tem cheiro. Ele não tem cor. Ele não tem nada. Ele é simplesmente pra hidratar os lábios. E não abre. E ele é tipo um pouco difícil porque você tem que ter maior cuidado pra abrir. Porque ele não é pra dentro. Ele é pra fora. Não, não tem cheiro mesmo. Ele é pra fora. Então ele é esse aqui tudo pra fora. Não tem como girar pra dentro. Não tem nada. Então ele é um pouco complicadinho mesmo. Eu tenho medo de quebrar ele. Esse aqui, ele é muito lindo. Ele é uma bonequinha, gente. Olha só. Aqui os bracinhos, a cabecinha dela. Olha só. É muito bonitinho. Eu gostei muito mais pela beleza. Ele também abre. Ele abre assim. Mas, ele tem um cheirinho de tutti-frutti. Só não tem cor. Ele também é um brilhinho. Só pra hidratar mesmo a boca. E eu comprei pra minha filhinha. Então assim, muito bonitinho. Esse aqui veio dois. E também, ele não tem cheiro. Ele não tem cor. E só vem assim. E ele é de girar, ó. Ele gira. Aí ele sai. Foi bem baratinho também. Não custou quase nada. Que eu comprei mais também pra minha filhinha. Que ela tava querendo os liquid balms. Aí eu vi uns bonitinhos. E comprei. Mesmo caso desse lápis. Muito legal também. Comprei. Ele tem um cheiro de laranja. Que é a mesma cor. Cheirinho de laranja. E ele é branquinho assim. Transparente. Mas na boca também é só pra hidratação mesmo. Então, assim. Pra criança, gente. Eu aconselho vocês a comprarem desses aqui mesmo. Esse aqui eu vou ficar pra mim. Porque tem uma coisinha muito bonitinha. Mas esses assim. Infantis. Eu vou dar todos pra minha filhinha. Também chegou um batom. No caso. O batom. Esses batons que chegaram. Eu amei. Todos os batons que vieram. Esse batom é muito chique, gente. Olha que batom chique. A embalagem dele. Parece uma joia. Você abre assim. A cor dele é maravilinda. Uma das cores que eu gosto muito. São essas cores mais suaves. Assim. Eu achei lindo a cor dele. É tipo um goiaba. A cor dele. Muito bonita mesmo. Eu gostei demais. Então, eu indico pra vocês comprarem. Ele não foi muito caro também. Eu vou colocar pra vocês embaixo o link. Esse aqui é pate pura. Gente. Um ser humano pate que vai usar um trem desse. Porque olha só. Ele vem um espelhinho. E tipo, na hora que você fecha, você encaixa. E na hora que você abre, ele já abre o espelhinho. Então, onde você estiver, você pode até olhar aqui. Dar uma retocada. Então, aonde você estiver, gente. Você pode, ó. Passar. Tranquilo. Que dá pra ver muito bem. O espelho é muito bom. Eu achei um máximo. A cor dele é linda. Olha só. Tá meio tortinho por causa do calor. Que aqui tá muito quente. Mas eu achei maravilhinho. É só abrir pouco, ó. Deixa eu até limpar aqui que eu tava com outro batom. Mas a cor é muito linda. Deixa eu passar aqui pra vocês. Olha como é um rosa bem pink. Bem forte. Eu achei lindo e cremoso. Não é mate. Então, eu achei, assim, muito, muito, muito bonito. Esse batom. Eu gostei demais. Tô toda melada de batom aqui, gente. Normal. Quando a gente faz esses videozinhos de... Das comprinhas do AliExpress. A gente costuma se melar. Depois também eu quero mostrar pra vocês, gente. Umas coisinhas. Quando eu for comprando de algumas lojas. Que eu gosto bastante daqui de Brasília. Quem mora aqui. Eu acho que é bem legal. Pra uma ficar dando dica pra outra. Eu já vi vários videozinhos de dicas. De locais legais. Pra gente poder comprar. Principalmente de roupas. Porque roupa, gente. É uma coisa, assim, muito séria. Principalmente pra plus size. Que nem eu. Eu sou plus size. E é difícil a gente encontrar roupas. No tamanho certo. Pra gente poder usar. E quase não encontro. Então, assim. As dicas que eu souber. As roupas que eu vier comprando. Eu vou passar pra vocês também. Porque os vídeos do AliExpress. Eles são, assim, tipo. A cada dois, três meses. Por conta da demora que chega as coisas. Então, pra mim agora não vai chegar nem tão cedo. Daqui dois, três meses que vai chegar coisas novamente. Então, é complicado a gente ficar fazendo. Só esperando os videozinhos de compras do AliExpress. Eu tô pensando de colocar os vídeos de compras. Esses vídeos de moda plus size. E também de outras coisinhas que eu for comprando no decorrer do ano e tal. E aí mostrar pra vocês também. Tá bom? Outro batom bem legal, gente. Foi esse aqui. Ele é uma imitação da MAC. Podem ver aqui. Não sei se vai dar pra ver aí. Se focar. É escrito MAC. Mas é uma imitação. E ele é o mesmo... Olha só. A mesma coisa de ver o original. Mas é a imitação. E eu gostei também bastante da cor. Olha só. Ele é muito bonito. A embalagem é muito bonita. Mas assim, ele é bem clarinho. Eu acho que vai dar pra vocês verem aí. Olha só como é que ele é bem clarinho. Ele é o primeiro, gente. Ele é bem clarinho. Então assim, eu gostei demais. Vocês sabem que eu gosto dessas cores assim. Então, eu amei essa cor. Eu gostei muito da embalagem. Eu gostei muito dele todo. Então, eu vou usar bastante. Continuando com a parte de batom. Gente, eu comprei no outro vídeo. Eu gostei pra vocês que eu comprei dois. Se eu não me engano, desses. E agora chegou mais quatro. Olha só as cores. Uma mais linda que a outra. Eu amei, 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 amei cada um deles. Esse aqui é um vermelho. Muito vivo. Bem bonito. Aqui eu não tenho mais espaço na mão pra passar. Vou passar aqui. Eles são todos mate. Fica bem seco na boca. Ele fica tão seco que eu até gosto de passar um lip balm embaixo pra colocar ele. Olha só. Uma cor muito forte. Bem bonita. Esse aqui já é mais um nude. que eu também amei. Esse aqui é um nude. Olha só o nude. Muito bonito mesmo. Amei essa cor. Esse é outro tonalidade de nude. Que eu também gostei muito. Ele é mais... Esse aqui é mais pro rosinha. Esse aqui é mais pro goiaba. que eu gostei demais. Que eu gostei demais. E esse é um pink. Vamos ver se ainda cabe. Só que esse pink veio com um pincel meio tortinho. Mas tudo bem, né? A gente usa assim mesmo, meio tortinho. É um pink. Deixa eu aproximar mais pra vocês. Tenho uma ideia de como que é. As cores. Então assim, gente, vale a pena. Não é caro. É super barato. Eu gostei demais. Parte de maquiagem que chegou mais pra mim também chegou. Eu não testei ainda. Ai meu Deus, sujei minha calça toda de batom aqui. Eu não testei ainda. Ele é um... Agora me fugiu o nome, meu Deus. Rímel não, hein? Delineador? Ah, tá. Então, meninas. Que veio também de maquiagem pra mim. A embalagem super bonita. Eu ainda não usei. Eu ainda vou usar. É esse delineador. A pontinha dele é bem fininha. Coloco pro acima aí da máquina. E eu ainda não usei. Mas eu espero que ele seja bom. Não tem jeito de nada. E ele é muito bonito a embalagem. Tomara que ele seja bom. Eu sinto um peso nele. Assim, tipo, como se estivesse realmente bem cheio. Então assim, bem legal também. Vou colocar o link pra vocês. Eu gostei. Depois eu falo pra vocês se ele fixa bem, se ele é bom e tal. Esse que eu tô usando foi um que eu ganhei da minha irmã do Boticário. Também super top. É do... Da linha do... Deixa eu pegar pra vocês verem. Da Make B. Esse aqui. Esse que eu tô usando aqui não é esse aqui. É esse aqui. Que ele é da Maybelline. Que também é muito bom. Fixa super bem. Eu amei. Super preto. E eu comprei numa das minhas comprinhas que eu fui na Renner. Então depois eu mostro. Faço outros vídeos pra vocês. Pra mostrar as outras comprinhas. Tá bom? Então, gente. É... O que que acontece? Vamos continuar com maquiagem. Rímel. Chegou esses três rímels. Aqui. Mas o que que acontece, gente? Esses dois aqui. Esse aqui nem tanto que eu sinto ainda um pezinho. Mas esse aqui ele é bem leve. Parece que não tem nada. Parece que veio seco, sabe? Você olha assim. Ele tá meio ressecado já. Seco. Então assim. Eu acho que esse não tem nada dentro. Tá bem vazio. Esse aqui eu já sinto um peso nele. Um peso maior nele. Ele é da Maybelline. Também. The Rocked Volume Express. Ó o inglês, a garota. Então ele... Eu já sinto um peso maior. Quando você puxa já vem produto junto. Então assim. Eu acho que esse vai ser muito bom. Eu ainda não usei. Não testei nenhum deles. E esse aqui também. Bem pesadinho. Sinto bastante produto dentro. É The Magnum Volume Express. Da Maybelline. Esse aqui eu acho que ele é meio vagabundinho. Porque ele é da Chedóis Paris. The Colossal Volume Express Máscara. Eu nunca tinha usado dele. Mas da Maybelline eu já usei vários. E eu sempre gostei bastante. Então esse aqui eu sinto bem pesadinho. Eu vou usar. Deixa eu olhar aqui o pincel dele. O pincel dele também é diferente. E aí eu conto pra vocês se ele é bom. Esse aqui é aquele negocinho de você... Nem sei direito como é que põe. Eu acho que é assim, gente. Passar rímel e não melar a parte de baixo do rosto. Que de vez em quando a gente sempre comete esse erro. Pra finalizar... Rímel não tem mais. Pra finalizar com maquiagem. Essa parte de rímel, batom, essas coisas. Eu comprei também esse aqui. Ele é... Se eu não me engano, um corretivo. E... Eu não usei ainda. Vou tirar aqui da embalagem. Pra vocês poderem dar... Uma olhadinha. E ele é assim. Parece um batom. Um lado. Só que eu achei, tipo... Muito claro pra minha pele. Muito claro mesmo. Olha só. É um corretivo. Vamos ver se vai dar pra usar em alguma coisa aqui, né? Fazer alguma coisa. E esse aqui é de pincelzinho. Olha só. Mas que nem eu já falei pra vocês. Eu achei ele... Bem clarinho. Então quase que eu derramo ele todo aqui. Então ele é assim. Bastão. A cor eu achei clara. Não sei se vai dar pra eu usar pra minha pele. Eu acho que é um tom mais escuro. É... Paleta, gente. Esse mês veio uma que eu estava querendo muito. Demais da conta. Que eu já estava esperando muito ansiosa. E ela chegou. E eu já usei. Até pra fazer aquela maquiagem do casamento também. Que é essa paleta de corretivos. Muito comentada. Muito falada por todo mundo no YouTube. Pra quem faz videozinho de comprinhas no AliExpress. Sempre tem falando dela. Que é essa paletinha. Tá até meio sujinha. Que é essa paletinha de corretivos. Gente. Muito boa. A única coisa que eu não gostei tanto é porque ele é um pouco líquido e brilhoso. Então dá um certo brilho no seu rosto. Como se você tivesse o rosto bem oleoso. Sabe? Mas eu gostei muito. Tampa bem. Corrige bem. Eu não sei pra que serve cada uma das cores. Mas tem vários videozinhos de outras meninas explicando. Resenhas sobre ele. Então assim. Vale a pena você comprar. Muito legal. Muito interessante. Tampa bem. E eu adorei. Amei essas cores aqui de cima. Que são as cores que mais dão com a minha tonalidade de pele. Então gente. Vale a pena você comprar. Eu amei esse aqui. Eu vou até deixar aqui do lado. Outra paletinha que chegou. Que eu tava querendo muito. Era de blush. Da Urban Decay. Né? Naked. Da Naked. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Ela é muito bonita. E ela é assim. Gente. Perfeita. 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 O espelho também é ótimo. Não sei se dá pra vocês ver aí direita. Eu ainda não usei. Mas veio com umas falinhas aqui do lado. Mas tudo bem. Dá pra usar tranquilo. No meio é um iluminador. Um blush e o outro blush. Mais pro pêssego. E um mais pro rosinha. Amei. 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 Tava querendo muito. A outra que chegou. Que. Eu meio assim. Achei as cores não tão bonitas. Como eu pensei que seria. É a Nude. Né? Essa paleta aqui. Eu estou sinceramente pensando em dar de presente. Pra. Pra uma amiga. E. Porque eu não achei muito legal. Assim. As cores. Pelo valor dela. Ela não é tão em conta assim. Mas. Eu estou pensando ainda. Tem um preto fosco aqui. Que eu achei legal. Mas eu esperava mais dela. Mas é assim. Mesmo eu gostei bastante. Eu acho que eu volto a comprar. Outras cores de paleta. Olha só. O espelho é perfeito. Gente. Eu estava até dando uma olhada aqui direito. O espelho é muito bonito. Embaixo ele é assim. Tem umas mulherzinhas aqui. Tipo como se estivesse nuazinhas. E aí a maquiagem vem. Opa. A maquiagem vem. E tampa né. As partezinhas que não podem ser mostradas. Então dá um toque de. Sabe. Aquela coisa assim. Secreto. Mas. É. Vamos ver né. Vamos ver. Eu vou dar mais uma olhada nela. Eu não sei. Então assim. Eu achei legal também a embalagem. Agora assim. Muito chique. Muito chique mesmo a embalagem. Tipo. Você tira assim. Aqui ela também é a mesma. Aí pra abrir. Você puxa. Isso aqui. E ela abre. Vem um pincelzinho. Então assim. Eu gostei. Bastante. Dela. E pra finalizar. Gente. Meu último item. De comprinhas. Foi esse. Que o vídeo já deve estar imenso. Foi esse negócio aqui. Que eu não sei. Pra que que é. Eu não sei. Pra que que eu comprei. Provavelmente. Eu acho que aqueles negócios de unha. Veio só ele. Veio só isso. Então. Pra fazer craquelado. Sei lá. Mas eu acho que é pra isso mesmo. Então. Eu não sei porque que eu comprei. Mas tudo bem. Vamos lá. Então pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Das comprinhas de hoje. Como vocês perceberam. Eu já estou um tempinho de visual novo também. Depois eu quero fazer vídeos. Mostrando pra vocês tudo certinho. Como é que eu tonalizo. A cor. Tudo. Pra vocês poderem ver. Aqui está um pouco escuro. Então. Não deve estar um tom de vermelho tão claro. Deve estar um tom mais escuro. Mas assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostado das últimas comprinhas que eu fiz. Provavelmente vai demorar mais um pouquinho. Pra chegar a outras comprinhas. E. Então. Eu estou toda melada de batom. Dome melando todinha de batom. Então é isso pessoal. Um beijão. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Compartilhem o meu vídeo. Me ajudem na divulgação do canal. O canal é novo. É recente. Mas eu espero que vocês estejam gostando. De todas as publicações. De todos os vídeos. De todos os assuntos. Se vocês tiverem interesse. Que eu fale de outra coisa também. De mais coisas que vocês querem. Coloquem aqui embaixo pra mim. Que eu posso estar fazendo vídeo pra vocês. Tá bom? Um beijão. Fique com Deus. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.